Ô, lá em casa, ó. Mas eu escalar, vai pra Cordilheira dos Anos até o Pico do Cume. Olha isso! Nossa Senhora, hein? Ah, você não vai a lugar nenhum! Mentira, você vai sim! Regininha! Que monte de homem lindo! Sai! Sai, tapeta! Regininha! Que? Nossa! Ai! Para, chucheta! É pra inforção à página! Isso aqui tá pequena, porque daqui a pouco a Senhora tá chegando aí! Sai daqui, vai! Desculpa! Pô, que louca! Eu enxerguei tanto esse homem maravilhoso! Que eu desconcentrei a cena toda! Trago uma pergunta pra você! Fala, o que você quer, chucheta? Cadê Timituri? Eu vou lá saber do Timituri! Não faz a galinha morta, que pudorico me falou! Fala o quê? Que chupa e chupa entrou aqui pra pegar minhas brusinhas! Anda! Ah, é verdade! Foi mesmo! E aí, você deu as brusinhas pra ele? Não, não é porque mesmo que eu quisesse, as minhas roupas não servem pra você, meu amor! Ah! O que é isso, chucheta? Verdade! Então é verdade o que as travesti estavam me falando? Alô, o que é isso? Que você tá me chamando de baleia trans assassina! Não, 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 não! Não tô falando nada disso, chucheta! Não, chucheta! Não, chucheta! Não, chucheta! Não, chucheta! Quem é mais esbélteca? Eu ou Kim Kardashian? Ah, é você! Claro! Sabe o que é? Eu tava tentando lá com a Sandra conseguir umas roupinhas pra você! Tava tentando providenciar! Que Sandra? Sandra é sapatão? É! Quero não, querida! Sandra não passa desodorante! O que que isso tem a ver, chucheta? O que que isso tem a ver? Que Sandra cria um gambá morto debaixo do braço e eu não vou usar a roupa dela, queridinha! CC pega igual pobreza! Tô fora! Ah, ô, 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 chucheta! Aproveita e fala lá pro Tonhão que ele tem visita! A Sandra está esperando ele lá na cabine! Tá bom, Regininha! Ai, querido! Quem quer mais bonita montada? Eu ou Paula Gustrava? Você, lógico! Pela atenção, obrigada! O que é isso, gente? Nossa senhora! Eu acho que tem nada de tererriquista! Você não vale nada, mas eu gosto de você! Você não vale nada, mas eu gosto de você! Tonhão! Cheguei, Tonhão! Tô vendo, princesa! Ô, você tá muito linda, mano! Você tá muito linda, princesa! Também sentiu saudade? Olha aqui! Eu só vim aqui porque Sandra Elaine, minha irmã, pediu muito, entendeu? Ô, Sandra Lee, que isso, mano? Assim você corta meu coração! É que corta meu coração! Olha aqui! Foca, foca, foca! Sandra Elaine quer saber quem que é o cara que tá na foto contigo! Esse cara aqui, ó! Não tem ninguém na foto comigo, não! Será que é coisa de outro mundo? Alma, essas coisas que aparecem em foto! Deus me livre! Deus me livre de tu, palhaço! Eu tô falando dessa pessoa aqui, ó! Sandra Elaine tá ligada nessa toca aqui! Ela ficou toda arrepiada com essa toca! Isso aí, isso aí é... É o Marcão, mano! Meu truto! Ele saiu fazendo chifrinho! Palhaço! Os caras aqui são zoeiros mesmo! É, são zoeiros! Ah, então! Sandra Elaine quer saber! Tu pode ou não pode marcar o encontrinho dele com ela? Ela até mandou uma foto aqui pra você! E eu tô junto, obviamente, pra mostrar o quê? Inteligência na foto, uma beleza, um carisma mesmo que... Pra ter na foto, entendeu? Mas, aqui, se eu marcar esse encontro aí da sua irmã com o Marcão... Será que tem condições aí, possibilidades, assim, de... De você vir me visitar também? Não sei! Para! Para! Você sabe que eu não sou assim fácil! Para! Não sei! Talvez sim! Talvez, claro! Ó, Sandra Elaine só pediu uma coisa pra tu! Que é pra tu marcar lá no pátio que ela não quer na linterna, não! Que ela tá dando uma evitada na linterna, tá? É, mas por quê? Sua irmã já visitava alguém aqui? Que visitava alguém aqui o quê? Tá maluco, Tonhão? Olha aqui bem pra mim, querido! É óbvio que eu sou mulher de família e minha irmã também é, querido! Tá achando que ela vinha aqui com o pessoal da igreja, amado! Só que ela não conseguiu ver alguns dias, foi um pouco queimada... E aí não veio mais e aí é isso! Olha só! Outra coisa que eu queria perguntar pra tu... De quem que é esse telefone aqui da pessoa que me mandou essa sua foto? Ah, esse foi o Lorival do telefone dele que mandou! Ah, Lorival! Pera aí! Por que que você quer saber? Qual que é o seu interesse? Não tô te entendendo não, Sandreli! Não é pra entender mesmo! Para de pensar, ó! Dá uma parada de pensar! Por favor, faz esse favor pro universo, tá bom? Não pensa não, amado! Não pensa não! Eu não quero o meu telefone aí rodando na galera! É só isso que eu não quero, tá bom? Ah, tá bom então! Mas agora eu vou embora! Vou falar então com a minha irmã que tá tudo certo, tá? Então é isso! A gente se vê depois, tá, Tonhão? Tá bom! Tonhão! Oi! Bota o óculos de sol que eu nasci pra brilhar, amor! Ah! Bilhameu! Tchau! 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 Tchau!